Hoje pela manhã uma cena chamou a atenção de moradores e turistas que estavam na praia da Barra da Lagoa, no leste da ilha, aqui em Florianópolis. Uma ação do projeto Tamar fez com que filhotes e tatarugas fossem devolvidos para o seu habitat natural. Deram início a uma jornada de volta para casa. Cabem todas em uma caixa. Frágeis, indefesas e sob os cuidados de profissionais especializados. O que antes eram 61 filhotes encontrados na praia do Moçambique. Uma semana depois, ficaram apenas cerca de 50 tartaruguinhas. O projeto Tamar, que há 35 anos estuda e trabalha com a recuperação desses animais, recebeu os filhotes do programa de monitoramento de praias da Fátima. A gente percorre cerca de 45 mil quilômetros de monitoramento, de extensão de areia. E a gente trabalha com resgate e habilitação de fauna marinha. Então, tartarugas, pinguins, baleias, golfinhos. Todos esses animais a gente resgata eles e esses animais debilitados a gente trata eles para dar mais uma oportunidade para eles voltarem ao meio ambiente. Everton é o pai, ou seja, foi ele, o biólogo, que encontrou o Ninho e levou para o projeto. Aqui em Santa Catarina foi um fato novo, né? Então, eu fiquei muito contente, muito feliz. A equipe também ficou super contente com a descoberta. Então, foi um momento legal para todo mundo. As tartaruguinhas, que ficaram uma semana sob os cuidados dos profissionais do projeto Tamar, viraram um xodó da equipe. Mesmo com tanto carinho, eles sabem da importância do dia de hoje. Ah, é maravilhoso, né? O ponto ápice do nosso trabalho são as solturas, justamente porque é um momento que tu devolve o animal para a natureza. Às vezes, elas ficam até meses com a gente. Não é o caso de hoje. Hoje é um nascimento de filhotes, né? Mas é o ponto ápice. A gente se emociona, mesmo com tantos anos de trabalho, a gente se emociona. E tem todo esse calor humano da comunidade, das pessoas que vem, está todo mundo torcendo. Então, é muito legal. A soltura delas virou uma festa. Cerca de duas mil pessoas foram acompanhar um momento tão especial. Como o Matheus, que apesar da pouca idade, sabe o quanto voltar para casa é importante para esses filhotes. É legal que daí as tartarugas conseguem fazer o papel delas no ambiente, no que ela pode fazer com o futuro. Assim como o Matheus, Tel, que ainda ensaia as primeiras palavras, também se encantou com tanta fofura. É droguinha. É droguinha. A sobrevivência de espécies como essas, conhecida como cascudas, é de 0,1% segundo estudos do próprio Projeto Tamar. Ou seja, de mil, apenas uma ou duas conseguem chegar à fase adulta. Hoje, aqui, estão sendo soltas cerca de 50 tartarugas. E claro que a expectativa de todos os profissionais envolvidos é que essa estatística seja quebrada. E olha que elas estavam empolgadas para voltar para casa. Teve até disputa para ver quem chegava primeiro. Nas marcas na areia, os passos de quem, a partir de agora, luta sozinha pela sobrevivência.